Olá pessoal, é vindo para mais um vídeo aqui no canal, neste caso para mais um vlog, hoje traves mais um dia de vlog, na verdade vou tentar com que seja um weekly vlog, vou tentar que também seja, como é que se diz, como é que eu posso falar sobre isto? Interessante porque os dias parecem todos iguais, sem querer ser muito negativa, mas é verdade, estamos muito por casa, então não há muito a misturar, vou tentar que seja um weekly vlog, interessante, se não pronto, são apenas uma compilação dos meus dias, não é boring e realistas, porque, enfim, mas pronto, anyway, agora, hoje é segunda-feira, estou aqui basicamente a tentar fazer aqui um lunch, talvez vocês querem aventurar-se, mas não se querem aventurar muito por estar trabalhando. História da minha vida, então eu ando a viver à base de tostas de abacate com ovo e, tipo, já chega, tipo, não, não chega, na verdade, mas como já foi um pequeno almoço, não vai ser o meu lunch, não é como vocês podem imaginar. Então, estava aqui, como sempre, quando não sei o que fazer, vou ao Pinterest, portanto, estava aqui a ver panquecas, panquecas, estava eu aqui a ver papas de aveia para fazer e depois ficar, assim, uma coisinha boa. Queria muito aprender a fazer isto, mas agora não pedece comer. Espão para o olho. Tipo isto assim, mas, tipo, não me apetece agora. Ok, agora eu vi, acho que não apetece. Porquê que eu sou assim? Parece fácil, pelo que eu sou a misturar. Eu não tenho iogurte, porque eu ia fazer coisas com iogurte, eu não tenho iogurte, mas vamos tentar assim, então. Bem, vamos lá provar esta bodega que eu fiz. Assim, aqui não volta tanto, mas elas podiam ter ficado um bocadinho mais consistentes. Mas, tipo, está bem bom, já provei, vou provar aqui outra vez. É uma forma diferente de comerem aveia. Podia ter posto um bocado menos de bebida de aveia também, mas olha, não sabia bem as quantidades. Aqui eles também metem por cima uns toppings. Escolate e mel. Assim, será, do much. Mas, sabe, é bom. E há quem ponha isto no frigorífico à noite e coma um pequeno almoço, mas fica top. Se eu não conseguir comer tudo, é o que vai acontecer para amanhã. Então, agora, depois deste momento lamentável, no mínimo, da minha demonstração de dona de casa, a barrer o chão, não é? Que vocês têm muito gostado de sentir como eu, eu meto música, eu meto um podcast e estou a curtir a cena. Tem que estar, porque se eu não tiver alguma coisa de fundo, eu estou só, tipo, deprimida a fazer as coisas, literalmente. Pronto, agora o que eu vou fazer? Ah, vou usar aqui um pequeno rascal para o meu dia seca, como sempre. Hoje é terça, como eu tinha dito, e já são cinco da tarde que eu já fiz. Nada, estou a brincar. Por acaso estou a brincar. Acordei, estive a limpar a sala, agora a cozinha, também, como vocês puderam ver. Tese, responder a e-mails. E foi isso? Não. E também limpei a casa, hein? Uau, uau, palmas para mim, dona de casa. Marta, dona de casa. E reguei as plantas. Pronto, eu sinto que a minha vida está destinada a ser dona de casa. Estou a brincar. Bem bom, bem bom. Pronto, agora vou-vos mostrar muito rapidamente o que chegou cá em casa de encomendas que eu fiz, nem numa loja de segunda mão. E vou deixar aqui o nome da loja. Vou-vos mostrar, não é? Uma das coisas que eu já estou a usar, que é esta suete. Vou-vos mostrar. Esta suete, assim, da Zara, que é super fixe, com estes detalhes. Gosto muito mesmo. E eu não sou muito de usar, assim, muitas vezes, suetes. Adoro esta. Desculpem lá. Desculpem lá esta confusão, não é? Esta confusão, esta foi a segunda peça. Já mostro-vos como fica. E pronto, e é isso. Não sei quanto a vocês, mas eu estou viciada em fazer compras, principalmente, não é? Fazer compras no geral, é fazer compras para o carro. Eu estou, tipo, numa fase em que coisas interessantes, tipo, cenas úteis. Eu passo a vida, quando vamos a fazer a tese, a ver useful car things. E ponho-me a ver e depois penso, no Amazon e no Aliexpress tem, onde é que eu vou lá. Mas é tipo coisas de 1 euro. Eu fico de ver, mano. Há coisas que nem a 1 euro chegam. Pronto, entretanto, estou à espera de umas cenas do Aliexpress. Nunca tinha encomendado. Encomendei uma coisa para a Nintendo Switch. Me ciei-me, porque, bem, estão... As coisas não estão giras e diferentes. Mas, pronto. Não interessa para apelar o consumismo. Comprei só aquilo que é necessário. Por isso é que eu também, o que eu comprei, foi tipo, 4 euros de coisinhas que precisava para o carro. E pronto, é isso. Agora vou gravar um vídeo para vocês, para ver se passei esta semana. E já nos vemos, já voltamos a falar. Entretanto, já gravei o vídeo. Vídeo gravado, vídeo feito. Agora está na hora de eu ir treinar rapidamente para depois tomar banho, que eu é preciso. E pronto, e tenho que me despachar porque vou fazer um treino da Pamela, porque depois quero me despachar porque daqui a uma hora e meia, nem isso, é o Porto. Portanto, tenho que tomar banho antes. E como vocês sabem, clubismos à parte. Não é dar o Porto, mas clubismos à parte, não se perde um jogo de Champions. É uma vergonha. Entretanto, já temos, já vemos vídeo. Eu ali com uma cara majestosa, não é? Que linda. Mas pronto, basicamente, agora tenho que esperar que ele faça aqui a exportação. Agora vou viver de trabalho mais um bocado na tese. Já são aqui a meia-noite. 11h45. Que bom, que diferença. Mas pronto, pôr o vídeo no YouTube, tentar dormir. Mas antes disso, ver uma série. Provavelmente Wandavision. Estou viciada em Wandavision. Quem viu, digam aí embaixo o que acharam. Porque falta-me um episódio. E aquilo é um plot twist tremendo. Não percebo nada, mas é incrível. E desculpem se estou a falar baixo porque eu estou a dormir. Mas pronto, é isso. Isso é mais uma coisa para vos mostrar em Santo Monstro. Mas para já o plano é deixar que isto corregue. Então pessoal, hoje é outro dia. Desculpem se ouvirem barulhos dos carros, mas é que está assim abafado. Eu vou só, se calhar, fechar a janela. Só um pouco e pouco. Ai meu Deus. Pronto, fechei. Fechei. Pronto, neste momento está toda uma desarrumação aqui atrás. Não liguem. Não é? Mas temos que ser realistas. Pronto, entretanto, como vocês viram, tive que sair. Fui ao supermercado. Fiz aqui uma compra impulsiva, que eu queria muito mostrar em vídeo. Eu sei que isto é temporário. Mas a questão é que eu, inteligente que sou, pensei. Quero azul ou rosa. Nunca pintei o cabelo, por isso tem que ser uma coisa temporária. Então pensei. Não há aquele azul mais claro. Pronto, não tem mal. Pomos pouco e fazemos este. Só que depois, com a pressa, não é? Tinha pressa que não estava sozinha. Só vejo no carro que é mais aconselhável para cabelo escuro preto. Por isso, vou ter que ir lá trocar. Espero que eles aceitem. Foi no continente. Espero que no continente me troquem isto por ou rosa ou roxo. Se vai correr bem, não sei. No princípio, eu também só vou fazer daqui para baixo. Hombre. Olha que chique. Porque eu não sou assim tão louca, não é? Não vou pintar tudo de rosa. Primeiro, eu não gosto de tudo de rosa ou só de tudo roxo. Mentira, roxo foi gostar. Mas eu não tenho the guts. Eu não tenho tomates para isso, não é? Então, não vou me ter em aventuras. Porque depois estão, tipo, dois meses com isto. E outra coisa sobre esta cor, que eu também estive a ver, não é? Porque foi que a minha avó disse. Veja, você viste depois. É que em loiros ou o cabelo se escraçar em claro, demora quase três meses a passar. Tipo, estou, não, não, não. E depois o problema é que não vai ficar azul. Olha isso, fica azul, mas depois fica verde. Eu não gosto de cabelo verde. Não. Por isso, tipo, socorro não. E muito menos agora. Agora vou trabalhar um bocado na tese. Vou deixar aqui comigo um bocadinho. Já tomei o meu café. Continuar a trabalhar até às quatro e meia na tese. E depois ter que ir à faculdade devolver livros. Buscar umas cenas à pastelaria e tentar trocar isto, que eu espero que dê. Vamos só rezar para que troquem porque a ideia, a ideia é mesmo eu fazer aqui com vocês hoje ou amanhã de manhã. Mas eu acho que vai ser hoje porque eu não vou aguentar a pressão a pintar. Ai meu Deus, ia ficar tão linda de verde. E primeiro pensei, já que é a primeira vez a aventura e pensei aquela desculpa de Ah, era a primeira vez que eu não sabia e como é temporário. Mas tipo, depois de ver, três meses, pessoas a ter que usar produtos. Porque não sei, ao fim de três meses eu entrei só em bânico e pensei, não, não, não. Não, não, não. E portanto, quem tiver cabelo escuro ou castanho, aconselho, né? Como eu estava a dizer, o pior de tudo é que aqui por cima esta foi num continente dos grandes, ou seja, no IPM Mercado. Mas tem mesmo que ir ao IPM Mercado trocar porque eu já tentei ir a três dos pequenos aqui no Porto e não têm nada disto, nem para trocar. Portanto, eu espero mesmo que troquem porque é assim, também não é o fim do mundo. Eu posso guardar e depois quando tiver mais aventureira e depois dou de costeiros tipo vou lá e faço e pinto de verde, azul. Mas não agora. Ai meu Deus, eu acho que não ia ficar bem. Ou então ia, não sei. Ah, não sei. Estou muito histérica. Já que eu não posso cortar, não há cabeleireiros, ao menos vou fazer um bocadinho com o cabelo porque já não aguento mais. Isto é aquele tédio da quarentena, estão a ver? Aquele tédio básico que eu devia usá-lo para trabalhar na tédio e não para fazer as nejas. Mas pronto, vamos lá trabalhar um bocadinho e já falámos. Tentureira e depois dou de costeiros tipo vou lá e faço e pinto de verde, azul. Mas não agora. Ai meu Deus, eu acho que não ia ficar bem. Ou então ia, não sei. Ah, não sei. Estou muito histérica. Já que eu não posso cortar, não há cabeleireiros, ao menos vou fazer um bocadinho com o cabelo porque já não aguento mais. Isto é aquele tédio da quarentena, estão a ver? Aquele tédio básico que eu devia usá-lo para trabalhar na tédio e não para fazer as nejas. Mas pronto, vamos lá trabalhar um bocadinho e já falámos. Então, por esta figura já podem calcular que realmente temos tinta cor-de-rosa e sim, esta aqui já diz que dura até 2, 3, 2, 3 lavadas. Portanto, é isso. Vocês estão um bocadinho nervosas sim, que eu acho que vai correr bem não. Mas, it's worth the shot. Aplicar em cabelos descolorados ou com mechas. Loires, deixar atuar durante 15 minutos até 20. Se queremos mais intenso, mais tempo. Aplicar distintos tons em várias mechas para personalizar a tua cor. Eu não faço ideia, mas ok, não tem mal. Vamos lá abrir, vamos lá ver. Que lindo. Tem luvas. A minha defesa, eu acho que não está a pegar. Ai gente, a sério, socorro, só é para me meter nisto. Agora acho que se calhar o rosa era... Eu não consigo nada, tipo, para mim não está a pegar. Acho eu, mas daqui a 15 minutos também vemos. Eu pude até meter aqui nessas pontinhas. Ai meu Deus. O terceiro que era o melhor para mim era outro. Espero que sim. Eu vou jurar. Então, como vocês podem ver, isto deu em porra nenhuma. Olhem para isto. Está tudo igual. Eu noto uma ou outra manchinha. Mas, de resto, eu percebi que o mais simples, o pastel, não dá para mim. Neste caso, é o rosa mais clarinho. Não foi boa ideia. Pode-se notar uma ou outra, mas o resto não se nota nada. Ai, que tristeza. São tipo 10 da noite. Eu já o estiquei, já o sequei e nada. Nada de nada. Mas, pronto. Eu não vou perder este pranto, como vocês sabem, não é? Estou brincando de não ver nada. Mas amanhã vou outra vez ao supermercado. Espero eu. Tenho que ir cobrar umas coisas para casa. E provavelmente vou, mas é ver se vou buscar a porcaria das tintas outra vez. E desta vez, numa cor ou roxo. Vou ver na neta o que é melhor para cabelo castigo. Está em claro. Ou, gostaria de ter feito, não é? Palmas. Palmas para a minha inteligência que não tenho. Ou então, também posso procurar pela porcaria do... Espera, eu sei. Por outra vez, a porcaria do azul, não é? Não sei. Ao continente que eu vou, só tinha roxo e azul e este pastel. Portanto, é muito triste. Não sou nada. Pronto. Acontece. Sabem quando vocês estão a ver um vídeo de alguém que está a experimentar um produto e não funciona nessa pessoa? Vocês ficam tipo, coitadinha. Vocês ficam tipo, a sentir-se tipo, sem as perelas. Tipo, coitada. E funcionam como vocês. Agora é o contrário, não é, amigos? Eu tentei, tentei. Estava toda entusiasmada. Não funcionou. Não funcionou. Não é. Olha, é a vida. Não tinha bom dia. Estou a falar mais porquê. Porque são sete e... Espera aí. São sete e meia. Nem isso. Sete e vinte e cinco. Está agora na hora do treino. Vou fazer com a Pamela. Que os minutitos, não é? E é isso. Vamos lá começar. E já nos vemos. Até. Olá, pessoal. Bem-vindos para mais um dia. Hoje é sexta-feira. E eu não parei. Parei. Meu Deus. Como assim vocês têm de aturar isto? Entretanto, ontem não consegui falar para a Câmara porque, primeiro, falei com vocês, nem há sete e tal. Treinei. Depois estudei. Aquelas coisas todas chatas que eu fiz, não é? Vocês viram? Infelizmente. Não. Mas essas coisas chatas. E o que é que acontecia? E depois mostrei-vos as encomendas por alto, tudo por vídeo, porque tinha obras em casa e, infelizmente, tinha pessoal a furar a paredes. Portanto, vocês não iam ouvir nada. Foi fechado, mas não podiam mesmo falar. Entretanto, já vim para a casa do meu numerado. Malta, entretanto, já é outro dia. Hoje é... Até pensei isso, não é? Hoje é sábado. Como vocês viram, aquele fail do cabelo de cor-de-rosa foi literalmente um fail. É assim. Vocês querem saber como é que vai correr a próxima cor? Estejam atentos porque para a semana, provavelmente, já vai sair o resultado. Se eu pintei ou não, diz o ouro de vermelho. Quem sabe, quiçá. E, pronto, é isso mesmo se vocês tenham gostado deste vlog. Foi mais curtinho porque, infelizmente, tive as obras em casa e também tive a questão de ter saído de casa e ter estado por fora de casa. Não deu para gravar. Espero que vocês tenham gostado da mesma. Que tenha sido divertido ver esta experiência falhada do cabelo. E, pronto, é isso. Deixem aí em baixo que se terem mais vlogs. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto. Um gosto, um gosto e subscrevam o canal. E nós vemos-nos já para a semana. Tchau. 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 Tchau.